Olá pessoal, desde já bem-vindos ao meu canal Shrimpau. Este é o nosso primeiro vídeo. Vamos fazer um do-it-yourself acerca de um biofiltro para funcionar como bomba de ar. Aqui está a lista de materiais que vamos necessitar. Neste caso, eu estou a utilizar uma garrafa simples, de plástico, de tamanho médio, para não ocupar um grande volume e esteticamente ficar feio no aquário. A esponja. Era suposto utilizar uma esponja com esta espessura, pelo menos. Como eu tenho uma esponja que tem metade da espessura desejada, eu vou tentar fazer aqui uma manobra para a gente conseguir concretizar na mesma o nosso do-it-yourself. Vamos precisar de um enxizado. Cuidado, se for em menores de idade, peçam ajuda a um adulto. Não se ponham a brincar com objetos de corte sem o auxílio de um adulto, para ninguém se magoar. Temos aqui as nossas matérias filtrantes. O nosso canal não tem qualquer tipo de patrocínio, mas neste momento, neste do-it-yourself, vamos utilizar as matérias filtrantes Biomax da Fluval. E vamos também necessitar de algo para furar o plástico. O ideal seria uma aprovisadora que desse para utilizar uma broca, que é certamente o mais apropriado. Mas eu neste momento só tenho das elétricas e como estou dentro de casa, não quero fazer muita bagunça. Vou utilizar esta que é muito prática. Não tem broca, mas como é para furar plástico, não é necessário. Vamos utilizar mesmo uma ponta de estrelas. Ora bem, temos também uma bombinha de ar, que vai ser necessária para colocar o nosso filtro em produção. E vamos utilizar mangueira de ar. Pessoal, que não se esqueçam sempre de segurança, usar uma válvula anti-retorno com este tipo de acessórios de ar, para não termos surpresas desagradáveis quando chegarmos a casa. Ok, visto isto, temos a lista de material completa. Vamos então dar início ao trabalho aqui, propriamente dito, da construção do nosso filtro. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.